É um prazer estar aqui hoje com vocês, eu sou o Pedro, sou engenheiro de pré-vendas na Solis do Brasil. Hoje eu vou estar fazendo uma apresentação voltada para os lançamentos da Solis para o ano de 2023, onde eu vou estar mostrando para vocês algumas novidades em termos de inversores do tipo string, inversores monofásicos, inversores trifásicos e também as novidades que a Solis está trazendo para o mercado em termos de armazenamento de energia. Primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a Solis, quem que é a Solis, qual que é a nossa área de atuação no mercado internacional. Bem, a Solis ela surgiu no ano de 2005 na China, na cidade de Nimbo, então estamos operando no mercado, na fabricação de inversores do tipo string há cerca de 17 anos. Durante esse tempo a gente construiu experiência nos principais mercados em termos de geração fotovoltaica, principalmente na América do Norte, Estados Unidos, Europa e países asiáticos. Aqui no Brasil nós temos operações há cerca de 7, 8 anos, onde trouxemos essa experiência dos outros países, fizemos adaptações necessárias ao clima brasileiro e trouxemos toda a nossa linha de inversores, tanto monofásica quanto trifásica aqui para o mercado brasileiro. Aqui são alguns números, alguns dados, estatísticas sobre a operação da Solis no mercado global, então dados mais recentes classificam a Solis entre uma das cinco maiores fabricantes de inversores string, isso em termos mundiais, então é um fabricante que já está há 17 anos operando, focando no mercado de inversores string, trazendo essa experiência para o mercado brasileiro. Mostrando aqui algumas instalações famosas com inversores da Solis. Primeiro aqui, essa primeira instalação foi no ano de 2022, durante os Jogos Olímpicos de inverno na China, então a Solis forneceu dois inversores de 70 kW para a estação de esqui, então esses inversores ajudaram a reduzir o consumo de energia dessa instalação, além de reduzir o consumo, a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Outra instalação bastante famosa e bastante divulgada da Solis são os nossos inversores na Torre Eiffel, em Paris, esse que é um dos monumentos mais famosos do mundo, então a Solis tem orgulho de ter tido a oportunidade de instalar esses inversores em um monumento tão famoso, então desde o ano de 2015 esses inversores estão em operação, são inversores de 5 kW. Falando aqui sobre as nossas operações no mercado brasileiro, então como eu tinha mencionado, estamos aqui no país há cerca de 7, 8 anos, temos a nossa linha de inversores própria com mais de 40 modelos de inversores disponíveis, entre equipamentos monofásicos, inversores trifásicos, e agora também com a parte de armazenamento de energia. Um dos nossos diferenciais também é a questão do suporte técnico, então o nosso suporte técnico é totalmente local, nosso escritório principal fica na região de Campinas, no interior de São Paulo, mas também temos engenheiros em outras regiões do país, região sul, sudeste, nordeste e região norte do país, então o nosso tempo de resposta, ou seja, o tempo que o cliente, seja o integrador ou distribuidor, entra em contato com a gente, até ter sua primeira resposta junto com os nossos engenheiros, é de cerca de 5 minutos, e a nossa capacidade instalada atualmente aqui no mercado brasileiro é de 4 gigawatts. Isso considerando tanto inversores para geração distribuída, até 5 megawatts, mas também considerando a parte de geração centralizada. Então essa aqui é uma foto do nosso escritório, então como eu mencionei, esse escritório fica na região de Campinas, onde fica toda a nossa equipe de suporte técnico, equipe de pós-vendas, e também a parte comercial. Além disso, a gente tem as outras equipes distribuídas por todo o mercado brasileiro. Falando aqui sobre os lançamentos, quais são os produtos que a gente está trazendo aqui para o mercado brasileiro em 2023. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês a linha de inversores que a Solis já trabalha aqui no Brasil. Então, como eu tinha mencionado, nós temos uma linha com mais de 40 modelos de inversores, são inversores que vão de 700 watts até 250 kW, então atendemos clientes tanto da área residencial, comercial, indústrias e também sistemas de médio a grande porte, usinas de mini geração e também de geração centralizada. A nossa linha de inversores começa a partir dos inversores monofásicos, onde temos equipamentos de 700 watts até 10 kW, indo de 1 MPPT até 3 MPPTs. A parte também de proteção, a parte de proteção que é extremamente importante para a operação do sistema fotovoltaico, é totalmente integrada aqui nos nossos inversores, então o uso da string box é um item que a gente considera como sendo opcional, então o cliente pode trabalhar com os nossos inversores sem string box, se ele desejar. Também temos a nossa linha de inversores trifásicas, a partir do modelo de 12 kW, são inversores que vão de 3 MPPTs até 14 MPPTs, que é o modelo de 250 kW, que a gente também tem aqui no mercado brasileiro. Trabalhamos com os modelos chamados de LV, que são os modelos de inversores que trabalham em redes em 220 volts, então a Solis atualmente conta com inversores tanto para redes 380 volts, e também para redes em 220 volts, então nós conseguimos atender todo o mercado brasileiro em termos de demanda dos inversores fotovoltaicos. Também temos inversores aqui bastante populares, como é o caso do inversor de 75 kW, onde um dos seus principais diferenciais é a questão da sobrecarga desse equipamento, então o nosso inversor de 75 kW, ele suporta uma sobrecarga de 70%, então é possível trabalhar com até 126 kW pico de módulos, então a gente consegue maximizar a geração, consegue fazer com que a geração dos módulos fique mais perto do teto máximo do inversor, em termos de operação, em kW, e aqui a nossa linha de inversores para usinas de mini geração e de geração centralizadas, que é o caso do inversor de 125 e 250 kW. E aí falando sobre os lançamentos, o que a Solis está trazendo aqui para o Brasil, no ano de 2022, 2023, primeiro os inversores de 37,5 kW, tanto na versão 220 e também na versão 380 volts, então essa é uma solução ideal para aqueles clientes que buscam formar sistemas de 75 kW, mas em níveis de tensão 220 volts. Então, por exemplo, ao invés de utilizar um único inversor de 75 e utilizar um transformador para fazer essa adequação entre os níveis de tensão, é possível utilizar aqui um conjunto com dois inversores de 37,5 kW em paralelo e também em 220 volts. Então, com isso, a gente aumenta a redundância em termos de geração, a gente tem dois equipamentos em operação em paralelo e também mantém aqui o sistema sem o uso do transformador, já que a gente tem o mesmo nível de tensão da instalação, que no caso seria 220 volts. Outro lançamento aqui da Solis para 2023 são os inversores da linha PRO. Então, esses inversores, eles contam com a maior corrente de operação. Aqui a gente está falando de inversores de 75 kW, 100 e 110 kW. O principal diferencial aqui é em termos da corrente de operação. Então, nas gerações anteriores, a gente trabalhava com inversores de 13 ou de 14 amperes. Atualmente, a gente está com a linha PRO de inversores, onde a corrente por entrada é de 18 amperes. Então, por MPPT significa que eu consigo trabalhar com até 36 amperes e também eu consigo trabalhar com módulos de alta potência, módulos de 600 watts até 700 watts. São justamente aqueles módulos que têm a maior corrente de operação. Então, hoje em dia, a gente já encontra no mercado módulos concorrentes de 15, 16, 17 ou até 18 amperes que estão cada vez mais comuns aqui para o mercado brasileiro. Então, a Solis trouxe essa nova linha de inversores justamente para se adaptar à evolução dos módulos fotovoltaicos. Outra parte também, outro lançamento é a questão dos inversores que integram o armazenamento de energia. Aqui a gente está falando tanto de inversores híbridos e também de inversores off-grid. Então, a Solis também tem uma linha completa de soluções em relação a esse ponto. Então, primeiro, a gente tem aqui a nossa linha de inversores híbridas. O que é um inversor híbrido? É aquele equipamento que funciona tanto conectado à rede, como se fosse um inversor on-grid, mas também é um equipamento que funciona de forma off-grid. Ou seja, faltou energia da concessionária por questão de manutenção ou caiu algum raio, etc. Esse tipo de inversor continua em operação. Então, os inversores híbridos da Solis, a gente trabalha tanto na versão monofásica, que são inversores de 3 até 6 kW, mas também na versão trifásica, entre 5 e 10 kW. Então, justamente, a grande vantagem desse modelo de inversor é possibilitar a questão de backup. Ou seja, eu estava operando conectado com a rede e faltou energia, ou estou em uma região muito isolada, uma região rural, uma ilha, por exemplo, eu continuo tendo as minhas cargas, eu continuo tendo fornecimento de energia para as minhas cargas. E aqui, justamente, eu estou mostrando, em forma de diagrama, o funcionamento dos inversores híbridos. Então, como eu tinha explicado, o híbrido faz a integração do fotovoltaico com o banco de baterias e aqui a rede da concessionária. Então, aqui eu mostro o fluxo de energia. Então, basicamente, qual é a prioridade desse tipo de inversor? É o fornecimento de energias para as cargas. Se eu tiver um excedente de energia na minha geração de fotovoltaica, a minha energia vai ser acumulada no meu banco de baterias. E, depois, se eu ainda tiver mais excedente, essa energia vai ser injetada na rede da concessionária. Outra possibilidade também é a operação totalmente isolada, ou seja, off-grid. Então, eu estou em uma região rural, em uma região de ilha, etc., eu não preciso ter uma referência de tensão, eu não preciso estar conectado com a rede da concessionária. Eu posso operar com o meu inversor apenas aqui com o sistema fotovoltaico e também com o banco de baterias. Então, é um inversor que oferece mais flexibilidade, mais modos de operação. Um dos modos de operação, por exemplo, eu posso configurar o horário de carga e descarga da minha bateria. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um cliente que utiliza a tarifa B. Então, eu tenho a tarifa fora ponta e a tarifa ponta, onde a minha energia é mais cara. Então, eu posso configurar a minha bateria para ela ser carregada pelo fotovoltaico durante o período fora ponta, onde a minha energia é mais barata. E, depois, eu configuro o meu sistema para ser descarregado, minha bateria para ser descarregada durante o horário de ponta. Durante, por exemplo, das 18h até as 21h. Então, é um sistema que permite mais independência, que permite aumentar o alto consumo dessa instalação. Aqui, um exemplo de um sistema real. Aqui, eu peguei de um monitoramento real. Então, aqui nesse sistema, a gente observa duas formas de visualizar essas informações. Informação de geração de energia, de carga ou descarga da bateria. Por exemplo, nesse dia específico aqui que eu peguei essas informações, meu sistema gerou aproximadamente 54 kWh, sendo que cerca de 32% dessa energia gerada foi consumida instantaneamente na minha instalação. Então, eu gerei no meu fotovoltaico e consumi localmente ou armazenei no meu banco de baterias. O restante, cerca de 39 kWh, ele foi injetado na rede da concessionária como sendo um excedente. E outra forma de visualizar essas informações é a parte gráfica. Então, aqui a gente também tem, a cada cinco minutos, o teu sistema, ele te atualiza com as informações de geração de energia, com a carga ou descarga da minha bateria, a quantidade de energia que está sendo consumida da rede da concessionária, entre outras informações. Então, se a gente olhar aqui bem de perto no gráfico, é possível visualizar que entre as 10 e as 12 horas da manhã, o meu banco de baterias está sendo carregado, justamente porque eu tenho um excesso de energia sendo gerado no meu sistema fotovoltaico. Após as 12 horas, o meu banco de baterias, ele já está completamente carregado, então todo o meu excedente de energia, toda a minha geração fotovoltaica, ela vai ser injetada na rede da concessionária. Então, são duas formas de visualizar aqui as mesmas informações. Claro que a segunda forma, a forma gráfica, ela é muito mais detalhada. E aqui também uma outra solução que a Solis está trazendo para o mercado brasileiro, que é o chamado de retrofit, ou de atualização de um sistema já existente. Então, essa solução é para aqueles clientes que já utilizam um inversor, um inversor on-grid, não necessariamente da marca Solis, pode ser qualquer outra marca. E esse inversor, o cliente quer conectar junto com o banco de baterias. Nesse caso, ele pode simplesmente adquirir um componente adicional, que é esse inversor chamado de RAI, e esse RAI, ele vai fazer a atualização do meu sistema on-grid para o meu sistema híbrido. Então, o meu inversor on-grid tradicional, ele não tem entrada para o banco de baterias, mas o RAI, ele tem entrada somente para o banco de baterias. Então, o conjunto formado pelo inversor on-grid, junto com esse equipamento que a gente está trazendo aqui para o mercado brasileiro, ele torna um sistema on-grid, um sistema híbrido, integrando aqui o fotovoltaico junto com as baterias. Então, essa aqui também é uma outra solução. Eu posso tanto adotar um sistema híbrido para aquele cliente que não tem nada, não possui nenhum inversor na sua instalação, ou posso adotar aqui um sistema com RAI para aquele cliente que já utiliza um inversor on-grid. Pode ser da Solis ou qualquer outra marca de inversores disponíveis no mercado. E também aqui a questão da bateria, que é muito importante. Esse sistema, ele é compatível tanto com baterias de chumbo ácido, quanto baterias de lítio, que são baterias mais eficientes, com a maior taxa de carga e descarga, e também com a maior vida útil. Então, a gente tem essas diversas possibilidades de integração aqui do inversor on-grid com o inversor com sistema híbrido. E aqui só para finalizar, mostrando aqui como é que esse sistema aparece na nossa plataforma de monitoramento. Atualmente, a Solis tem uma plataforma desenvolvida pela nossa própria equipe, que é o chamado de Solis Cloud. E dentro dessa plataforma, a gente tem acesso a todo o esquema de operação da instalação fotovoltaica. A gente vê aqui, por exemplo, em forma de diagrama, o quanto que está sendo gerado pelo inversor, pelo sistema fotovoltaico, se minha bateria está sendo descarregada ou carregada pelo sistema fotovoltaico. E também eu consigo verificar o que está sendo importado ou exportado para a rede da concessionária. Além disso, a gente vai ter informações sobre alarmes. Então, pode ser alarmes com diversos critérios de prioridade. E essas informações também podem ser enviadas para o e-mail do integrador. Então, assim que o inversor emite esse alarme, essas informações passam a ser emitidas para o nosso sistema de monitoramento e também para o e-mail do integrador. E aqui uma última solução, vou passar aqui bem rápido por ela, que é o nosso sistema de grid zero. Ou seja, para determinadas aplicações, principalmente para clientes no mercado livre de energia, para esse tipo de aplicação, o cliente não quer injetar energia na rede da concessionária. Toda a energia que ele gera no seu sistema fotovoltaico, ele quer utilizar ela de forma na sua própria instalação. Para esse tipo de cliente, para esse tipo de aplicação, a gente conta com o nosso gerenciador de potência exportada, que dá sigla em inglês EPM. E esse sistema, ele é responsável por fazer todo o controle e gerenciamento aqui do sistema fotovoltaico. Então, ele é basicamente um sistema on grid, ou seja, eu vou ter a minha rede da concessionária, eu vou ter aqui meus inversores on grid, as minhas cargas locais, mas eu também tenho um sistema de controle, um sistema que vai monitorar os meus inversores e impedir que essa energia seja injetada na rede da concessionária. Então, como eu tinha mencionado, esse é um sistema, basicamente, é uma aplicação para clientes de média ou grande porte, principalmente para clientes no mercado livre. E uma das grandes vantagens aqui desse tipo de controle, de gerenciamento, é a possibilidade de visualizar todo o fluxo energético da instalação. Então, além da geração dos meus inversores, onde eu posso controlar até 80 inversores de forma simultânea, eu consigo também visualizar a carga do meu cliente ao longo do dia. Então, mesmo durante períodos onde eu não tenho geração fotovoltaica, eu consigo visualizar o consumo do meu cliente. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nesse gráfico, a gente vê a curva laranja, que é a parte de geração fotovoltaica, eu tenho a curva vermelha, que é a parte de consumo da concessionária, mas eu também tenho a parte, a curva de carga do meu cliente, que é justamente esse gráfico em verde. Então, eu tenho uma visão completa do meu sistema. Geração dos inversores, consumo do cliente, e também a energia que está sendo consumida ou exportada para a rede da concessionária. Então, esse é um sistema que pode ser utilizado apenas para fazer o monitoramento das cargas de geração, mas também pode ser utilizado para a parte de grid zero. Bem, era isso, tá? Então, o meu objetivo aqui era fazer uma apresentação mais rápida, mostrando para vocês os nossos lançamentos. Então, são novos inversores, tanto monofásicos, inversores trifásicos, a parte de inversores híbridos, a gente acredita que vai deslanchar a partir desse ano, né? Principalmente com a nova regulamentação. Então, são algumas tecnologias que a Soli está lançando e investindo aqui para esse ano de 2023. Então, eu agradeço a presença de vocês, fico disponível a dúvidas, tá? E é isso, tá? Muito obrigado.